Bem-vindo a um país cheio de história, feito de gente hospitaleira e genuína. Bem-vindo à Angola. Angola é desde 2002 a economia de maior crescimento em África e uma das mais dinâmicas do mundo. O país está em desenvolvimento e construção, com uma dívida pública reduzida e um vasto programa de reconversão em diversos setores. O governo angolano tem feito um enorme esforço na reabilitação de estradas e pontes para unir todo o território. A interligação do país por caminhos de ferro. Portos e aeroportos novos e remodelados. Novos portos e aeroportos. Investimento nas infraestruturas sociais. São milhares de casas para a população, captação e distribuição de água e saneamento básico. Reabilitação de três grandes hidroelétricas para atender à demanda de energia da população. Restoração de três grandes hidroelétricas para responder à demanda de energia da população. Sistema de telecomunicações baseado em fibra óptica, micro-ondas e satélites, usando tecnologia de ponta e levando a comunicação a todo o país. Incentivo à agricultura e a pecuária familiar e industrial no interior do país. Pesca ao longo do vasto litoral de Angola. Pesca ao longo do vasto litoral de Angola. Centenas de novas indústrias. A construção de grandes polos industriais que diversificam a economia morada. A construção de grandes polos industriais que diversificam a economia morada. Maior produtor de petróleo da África subsahariana. São mais de 2 milhões de barris por dia. O maior produtor de petróleo na África subsahariana. Mais de 2 milhões de barris por dia. A geração de milhões de empregos para os angolanos provocando o aumento da renda das famílias e o aquecimento da economia nacional. Novos hospitais, clínicas e laboratórios com equipamentos e profissionais de ponta. Novos hospitais, clínicas e laboratórios com equipamentos de qualidade de alta qualidade. Escolas e institutos técnicos remodelados. Novos universidades. Novos universidades. Novos universidades. Isso tudo, sem falar nas nossas belizas naturais, na hospitalidade do nosso povo e na vasta infraestrutura de hotéis, restaurantes e passeios turísticos. HUNDREDS OF HOTELS, RESTAURANTS AND TOURISTIC TRIPS SO THAT VISITORS CAN GET TO KNOW OUR NATIONAL BEAUTIES AND THE HOSPITALITY OF OUR PEOPLE. Valorização da cultura nacional, das tradições locais e dos jovens artistas. RESTAURANTS AND TOURISTIC TRIPS 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 The country has grown greatly, but the government still invests heavily on reconstruction, on the road to development and to a brighter future. Música